Estamos de volta, vem pra cá que agora é hora de granola salgada por aqui. A Arlete traz uma receita diferente, mas muito cheirosa, porque quando eu tava chegando aqui no nosso estúdio, eu falei, gente, ela tá fazendo amendoim, ela tá fazendo alguma coisa no forno. E agora você me vê, nem forma você vai usar? Não, não vai usar forno não, é na frixa de dedo mesmo, Edu. Olha que dourada, que linda que tá essa granola, que você também vai poder fazer aí na sua casa. Tem muito nutriente bom aí. Hoje a proposta é um cardápio completo, tá? Com salada, uma fonte de carboidrato e sobremesa, mas pensando aí em fontes de proteína, sempre colocado nesses pratos. Então, vem pra cá, a gente já fez aqui esse queijo vegetariano, queijinho vegano, né? Com a salada incrível. Tô louca pra provar, gente. E agora é a hora da nossa granola, mas ainda vai ter o arroz de legumes e o doce de manga. Mostra aí, Matheus, ó, sobremesa funcional aqui no Vida e Saúde. Vem pra cá, é hora de granola. Vamos lá? O que você tá inventando hoje? Vamos lá? Uma granola muito fácil que você vai ter na sua casa pra você comer com sua salada, pra você colocar no seu lanche. E assim, é um snackzinho pra... Dá pra pôr na sopa, dá pra pôr em cima da torrada com aquele queijinho lá, que eu já quero. Dá pra pôr na omelete, no abacate. Vamos lá, então? É isso que a gente vai fazer. Muito bom. A gente agora vai aquecer os nossos temperos, que é só a páprica e o açafrão. E essa granola, a gente tá vendo uma proposta diferente, né? Porque geralmente quando você fala em granola salgada, né? Você pode ver que nós não temos amendoim, né? E não tem aquele floquinho de milho que sempre tem. Exatamente, floco de arroz, entendeu? Então a gente tá vendo uma proposta bem diferente mesmo, mas você vai se surpreender. Aqui nós vamos aquecer o temperinho, ó. Já subiu um cheirinho bom. Ó. E aqui... É isso que eu acolo. Agora tem que tomar cuidado pra não queimar, né, Arlete? Então aqui, ó, não use o fogo muito alto, tá? Tem que tá baixinho assim. Ó, começou a fazer essa espuminha aqui, ó. Hum. Porque já tá começando a aquecer. Tá. Tá? Então a gente vai fazer... Vai colocar esse que é mais úmido. E a quinoa cozida. É, a quinoa. E já vai tingindo também esse ingrediente. Já vai tingindo, isso. Nossa, Arlete, eu jamais diria que tinha quinoa cozida naquela só granola, porque eu provei, gente. Olha como é que ela tá sequinha. Mostra aí, Matheus. Ó, tá sequinha. Eu confesso que eu tentei fazer a primeira vez, mas não deu certo. Porque eu queria a granola com quinoa, mas aí eu deixei a quinoa de molho e foi... Mas não ficou tão boa, porque eu não cozinhei a... Hum, ficou meio durinha? Não é que ficou durinha, ficou esquisita. O sabor não ficou bom? Ficou. Eu achei que amargava. Ó, tô pondo um pouquinho de sal aqui, ó. Porque essa quinoa aqui eu cozinhei com sal, tá? E você quer que sobe esse fogo ou tá bom assim? Vamos subir mais um pouquinho só pra... Ó, tá vendo que cor bonita que já tá? Tá. Você tem que ter paciência agora. O que que você quer? Você quer dar uma secada nela? Nós vamos colocar aveia aqui agora. Pra agregar. E vamos colocar as outras... As sementes também. E agora, gente, é só deixar... Ó, vamos colocar a semente de abóbora. Aqui é uma ideia, mas você pode colocar as outras coisas que você quiser, tá? Eu achei que essa daqui... Girassol. 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 Olha isso. Ah, excelente, Arlete. Eu acho que é uma granola porque o intestino agradece, né, Teru? É, é o seguinte. Ela está usando aqui elementos que talvez você não considere como fonte de proteína quando pensa em substituição. Mas um pouquinho de cada item aqui tem proteína. Na aveia tem proteína, na semente de abóbora tem, no girassol tem, na própria quinoa tem. Então, minha gente, juntando tudo. E assim, o nosso holofote hoje está para proteína, mas junto com proteína aqui tem muitas outras coisas. Tem muitos, tem muita riqueza aqui nessa frigideira, Arlete. Olha esse safrão aqui, né? Olha que cheiro bom. Safrão, a gente tem muito... É cálcio nessa semente de abóbora, né, Teru? Sim, a própria quinoa também tem muito cálcio, tem muita fibra, é fonte de gorduras boas, gorduras anti-inflamatórias. E aqui você vai fazer o seguinte, tipo assim, se quiser colocar um pouco mais de páprica, você coloca, porque você põe um pouco mais de safrão, daí a gente está dando só uma ideia. Nesse momento ela está tipo uma farofinha. Sim. E ela vai começar a secar. Mas tem fumaça saindo aqui, você está desidratando. E ela vai começar a pular, daqui a pouco as sementinhas começam a pular. E você vai começar a sentir o cheiro da semente também. Ah, e foi esse cheiro que eu sentia, Arlete. Você achou que é da pipoca, você achou que é da amendoim, né? Mas é um cheiro muito bom, muito bom, muito bom. Aliás, gente, quando é terça na cozinha aqui no Vida e Saúde, vocês têm que ver quem é que aparece por aqui. Todo mundo vem sentir o cheirinho. Vem curiar aqui. O que a Arlete está preparando? Estou curiosa para saber. Começa cedo, né, Tedo? Começa cedo aqui. Para dar tempo de entregar um programa legal para vocês. Agora o seu freguês assido. Sim, quem será, hein? Quem vem logo depois do Vida e Saúde. Lugar de Paz. Quem é que comanda o Lugar de Paz? Pastor Leide e Ivã, um abraço para ele e para a Rose, que manda bem na cozinha também, que gosta de coisa saudável, coisa natural, coisa boa. Mas tem mais gente que baixa aqui, Darcy, Vizan. Quem mais, Arlete? Eu queria agradecer o beijo que eu ganhei da Rose hoje, viu? Eu ganhei um beijo da Rose. A Rose e o Ross? É, a Rose, é. Esposa do Pastor Leide e Ivã, maravilhosa. Só para dar um beijo aqui. Ó. Isso aqui vai em torno de uns oito minutos para você deixar. Nem é tanto assim, mas não pode deixar de mexer, Arlete. Não, porque senão ele vai queimar, né? E você viu que eu estou usando uma frigideira antiaderente, né? Para garantir de não grudar. Só que olha que legal, agora começou muito mais fumaça. A gente não subiu o fogo. Então, acho que está em um ponto que está liberando água mesmo. É isso que você quer. Você começa a ver, está vendo? Isso aqui é quinoa pulando, ó. Estou vendo. E é muito legal, né? O gergelim também é quinoa, Arlete. Exatamente. Então, a gente começou a secar. A quinoa estava úmida, né? Então, Tê, eu acho que é muito bacana a gente trazer aqui essas coisas. Tipo assim, ah, não pensei que eu podia servir uma salada simples. Mas quando você coloca uma granola dessa na salada, deixa de ser uma salada simples, né? Agora, isso aqui vai combinar muito bem também com cremes, sopinhas que são cremosas. Por quê? Porque aqui a gente já tem bastante textura. Sim. Então, por exemplo, um creminho de cenoura, um creminho de abóbora. Nossa. Um creminho de batata. Uma sopinha do que mais, Arlete? Nossa. Mandioquinha, mandioca. Isso. Uma sopinha de feijão, até isso. E eu queria mostrar pra você o seguinte, aqui de propósito, você vai perceber que a cor vai ficar diferente, porque eu, de propósito, eu coloquei mais açafrão. Na sua que tá pronta lá. É, que aquela que tá pronta, eu coloquei a medida certa. Mas lá, ela tá mais, tá menos amarela. E por quê? Foi a medida do tempero. A páprica. É pra você, você, sabe, sinta-se à vontade. Cominho vai muito bem aqui também. Sabe? Vai muito bem. Então, acho que a gente traz essas ideias aqui, mas daí você... Agora, uma dica interessante dessa granola é a seguinte, a Arlete não colocou alho, não colocou cebola, ela não colocou, por exemplo, um orégano, que é muito marcante. Por quê? Porque se você quiser usar a granola, não é pra roubar totalmente a cena, ela vai dar aquele... Ela é neutra. Ela vai dar aquele tchan na receita. Então, você não pode deixar ela muito... A não ser que você vai preparar algo muito neutrão, básico. Sim. Porque senão ela rouba totalmente a cena, né, Arlete? Você sabe uma coisa legal que eu fiz em casa e deu certo? Eu fiz uma quiche de cebola e... Olha aí. Você sabe que ela fica, a quiche, né, fica mais cremosa e tal. Na hora de servir, eu coloquei essa granola em cima. Por cima. Nossa. Ficou uma farofinha. Então, e daí você também tem aquela... A gente gosta de brincadeira dessas texturas. Olha o cheiro. Começou o cheiro. É muito bom. O cheiro que eu senti. É o cheiro que eu senti no corredor, né? E aqui você vai fazer, você vai guardar numa vasilha. Olha embaixo como é que já tá mudando o barulho, gente. Hermeticamente fechado. Você tem uma granola, olha. E uma receita dá uma quantidade boa, ó. E você viu que eu preferi usar aqui a aveia de... A maiorzinha. A aveia grande. Flocos grandes. Flocos maior. Porque eu achei que... Eu fiz com a pequena... Aquela pequenininha que a gente geralmente costuma usar. Ela não ficou bonita. Ficou sumida. É. Daí eu acho que essa aveia deu uma encorpada. Outra coisa. Tem gente que não acerta fazer a quinoa. Eu vi que a sua tava linda. Tava com o grãozinho todo soltinho. Você já deu aqui essa... Sim. Como preparar. A gente já fez várias vezes aqui. Mas repete pra quem tá chegando e não sabe, né? Tá, tem uma telespectadora que manda mensagem. Sabe o que ela fala? É. Ela falou que eu sou a rainha da quinoa. Porque ela faz, né? Como a gente não consegue preparar. Mas ela goda, ela diz que tá aprendendo. É muito simples. Eu pego uma panela com a água fervendo, desligo o fogo e deixo... Deixa eu mexer um pouco pra você descansar, vai. E deixo a quinoa lá, gente. Deixo ela lá pelo menos 20 minutos. Costumo deixar mais, mas pelo menos... Mas peraí, você deixou ela de molho? Com o fogo desligado. Ferveu a água, desliga o fogo e coloca a quinoa. Gente, uma xícara de quinoa dá muita quinoa. Então, toma cuidado com a quantidade que você vai colocar. Exatamente. Daí depois você vai ver que vai começar a surgir umas espuminhas em volta. Uma água escura e não muito cheirosa. Daí agora você vai pegar isso, vai colocar numa peneira. E em água corrente vai lavar muito essa quinoa. Mexendo ela com a mão e lavando, lavando. Pronto. Pode cozinhar. Eu cozinho, a minha cozinho com um pouquinho de alho e um pouquinho de sal. Aí cozinha bem rápido. Cozinha muito rápido. É porque é o seguinte, gente. Depois disso ela cozinha porque ela não cozinhou antes. Ela ferveu a água, desligou a panela e colocou a quinoa. Ficou de molho, fez um demolho. É, então vai sair, os fitatos vai sair, sabe? Escaldou, na verdade. Ele vai embora que você começa a ver aquela espuminha em volta. Tedu, eu acho que ela já está ficando boa já. Já? Olha só. E aí você vai cozinhar, tira, escorre, deixa numa peneira. E daí você pode congelar ela já prontinha, cozida, né? Ou você já pode preparar o seu prato. Olha que... Ó, tá vendo como tá sequinho, Tedu? Tá sequinho, o barulhinho. E aí é o seguinte, gente. Tem que mexer porque senão a parte de baixo é igual farofa. É, e queima. Quando terminar, você tem que tirar da frigideira. Porque senão vai continuar... Cozinhando. Cozinhando. Agora, de repente você pode falar, mas eu quero fazer no forno. Dá. Dá pra fazer no forno, só que você vai ter que ter um cuidado maior. E toda hora você vai ter que abrir o forno... Mexer. Pra dar uma mexida nela, tá bom? Eu não sei te dizer. Eu fiz na Air Fryer, deu mais ou menos uns seis minutos. Você fez a sua no Air Fryer? Então por isso que você tá com aquela cor? Não, não. Eu fiz na minha... Quando eu fiz o teste. Ah, ok. Entendeu? Essa aqui você fez na frigideira? Essa eu fiz na frigideira, desse jeito. Foi em torno de oito minutos. Que eu marquei. Olha que legal, gente. A quinoa cozida, ela começa... Inclusive, ela diminui o tamanho. Ela tá bem pequenininha. Vocês não vão nem enxergar. Olha o anelzinho ali, ó. Isso. O anelzinho. Mas desidratou, secou. Mas nem espinhantou o sal, mas deve estar boa, né? Ah, deve estar boa. E aqui dá pra salgar também, depois se precisar. Gente, olha, guarda isso no vidro. Você tem assim... Deixa esfriar, né, Arlete? É, deixa esfriar. Eu costumo colocar numa forma pra ela ficar aberta, sabe? É bem uniforme. E depois você... Depois que esfriou, você põe num pote, fecha e tem sua granola. Olha a quantidade que rende. Linda, linda, linda. Cor da saúde. Quando você tira do fogo, imediatamente ela não está crocante ainda. Depois que esfria... Toda granola é assim, né? Depois que esfria completamente, aquela ela pega a crocância. Então, não vai achar que deu errado porque você tirou a sua da frigideira e a minha está ainda levemente borrachudinha. Não. Deixa esfriar que depois ela vai virar aquela crocância toda. Vou deixar essa daqui esfriando pra mim, tá? Boa, né? Tá bom. Mentira, vou repartir com todo mundo que está aqui. Você que está chegando agora, Arlete Júlio, está no Instagram. Vai lá, manda um oizinho pra ela. Tanta gente é fã, né, Arlete? Nossa, é muito legal a gente ver o carinho das pessoas, né? Nossa, quero, Arlete, levar comigo pra casa. E só pra lembrar que eu não esqueci dos desafios que já mandaram pra mim, de coisas que é pra mim, de sobremesas e receitas que eu tenho que desenvolver. Tenha calma que vai sair. Eu preciso de um tempinho, mas vai sair. Vai sair. Eu preciso de um intervalo rapidinho, Arlete, porque a gente quer trazer a próxima receita aqui pra essa bancada, mas eu não posso deixar de lembrar você do nosso compromisso, né? Já está acontecendo aí a nossa semana Arena do Futuro. Vai até o dia 20, gente. Hoje, 9h30, 9h30 da noite, temos aqui um encontro com o pastor Rafael Rossi. Não vai perder. Tá legal, não tá? Então aproveita pra se alimentar espiritualmente também. A palavra de Deus é rica e ela quer te abençoar. Tá bom? Bora pro intervalo. Na volta, temos doce de manga e arroz com legumes ainda pra você aprender aqui. Vida e saúde volta já.